Galera, estamos chegando aqui para testar o DJI Motion Control E meu amigo já está ali voando, o João Paulo Ele também adquiriu um Motion Control e está voando ali com o drone dele E agora a gente vai fazer o primeiro voo aqui com o Motion Control E vamos falar a experiência para vocês aí, beleza galera? Você sabe onde está a pontezinha? Hã? Olha eu subindo, olha aqui Ah, agora eu estou escutando barulho, mas o drone mesmo eu não estou vendo Cara, que tensão, velho Da hora então, pô, né? Fácil de pilotar? Fácil, só que eu não tenho coragem de modo esporte com ele Mas é que é o primeiro voo ainda Olha lá o dronezinho, está vindo aí Passa com ele aqui pertinho da gente Calma, calma Pô, quero que eu peguei o controle Pô, mas é bonito, hein? Bonito ele vermelhinho com os... Com os... Com os... Os negocinhos As proteção Então, ele vira no próprio eixo, né? É o gimbal que você está... Ele está mexendo o gimbal Ah, ele aponta o gimbal para cima Aí dá aquela sensação de... De que o drone está inclinado, não é? Aí é o gimbal que está descendo, tá vendo? Desceu o gimbal Não, ele está parado o drone O drone está parado Tá, é só o gimbal que mexeu É que você não acelerou Entendeu? Olha lá, ó Tá vendo, ó Isso que é legal Bacana, né? Vamos testar agora, galera Sim Aí eu tenho que ligar o controlinho, né? Já está ligado Aí Está dizendo que o controlinho Está... Tem um cadeadinho ali, João? É isso mesmo Depois a gente tem isso aqui Tá Galera, vamos lá Vamos decolar o drone Aperta o botão vermelho e segura Opa, opa, opa Ó Deixa eu tentar Você deita a mão E ele vira no próprio eixo, galera Ó Sobe para cima Sobe para... O gimbal sobe Para baixo O gimbal desce E se apertar o gatilho O drone anda, ó É o primeiro voo Estou meio desorientado ainda Mas eu quero mostrar para vocês Eu aqui, ó Vou mostrar de frente Ó Então esse é o movimento com a mão, ó Põe para cima e acelera o drone Anda Põe para baixo e acelera o gatilho O drone anda e desce Tá bom? Vamos lá para frente Vamos explorar Ó Tem uma mirazinha no meio da tela do óculos Eu estou acelerando agora O drone está andando E eu vou colocar agora o controle para baixo E vou mergulhar dentro do campo, galera, ó Mergulhando Olha que bacana, galera Agora eu vou subir Subir, virar a mão Ele vai descer, ó Para baixo ele desce de novo E assim vai, galera, ó O Gilson está aqui O João Paulo está aqui também O João Paulo também está voando com o motion control dele Esse controle chegou ontem, galera É o primeiro voo que eu estou fazendo aqui, tá? Assisti alguns vídeos na internet Esse cara me criticou de virar o drone E a sensação é diferente Mas é bem legal, galera Depois você vai pegando a manha Ó, virando a mão Descer aqui na estradinha Põe o controle para baixo, ó E dá um mergulhozinho E vem reto Agora na estradinha Vamos subir aqui em cima desse Matinho aqui, galera, ó Nossa, tem uma represa aqui O cara está nadando ali, cara Que doido Que doido Nessa água suja Caraca Ó, o Gilson decolou o Luma Vic 2 Pro dele Galera, é o seguinte Vamos entrar nesses eucaliptos aqui Será que não dá ruim, não? Primeiro voo A gente fica meio cabreiro Mas é Parece ser bem preciso, galera Eu estou gostando, ó Aqui eu vou subindo um pouquinho Acelerando E desviando dos eucaliptos, galera Olha só que legal Cara, a sensação é muito bacana, gente É diferente Diferente, né? Do controle normal, é claro Olha, chegou a pegar fogo aqui, galera Olha só que legal Opa Opa, opa Olha aí, galera Tá vendo? Saindo aqui na rua, ó Tem que controlar o botão no acelerador Pra você não acelerar muito O drone não ficar E ir muito rápido, né? E você acabar batendo ele Tem o botão de pausa também Caso eu precise apertar Mas aqui a gente vai fazer um voo Mais devagarzinho Vamos sair pra cá agora Sair aqui na rua O João Paulo me disse Que ali na frente Tem um Opa, tá vindo um carro ali Tem um rio E a gente vai tentar Sair ali no rio, galera Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui Sai embaixo do fio Pra do lado de cá O gostoso desse drone É isso aqui, galera É você explorar os locais Assim, ó Vamos passar aqui Aqui em cima Nossa Caraca Que doideira, galera Vamos sair pra cá Porque eu quero entrar Dentro do rio ali, galera Tem um rio aqui embaixo Aqui, galera, ó Aí aponta o controle pra baixo Acelera o drone e desce, ó Vai de mergulho Dentro do rio E vamos passar embaixo Daquela ponte ali já, galera Ó, vamos nos aventurar Aqui em pouco A adrenalina é bobeira A gente tem que se aventurar, né Olha aí que legal Vamos baixinho Dentro do rio aqui, galera Nossa, que top A sensação é doida Tem uns madinhos ali na frente Deixa eu sair pra cá, ó Subindo um pouquinho Acelerando Galera, que mágico isso aqui, viu Mágico A sensação é diferente É bem gostosa Ó, estamos dentro do rio Praticamente de novo Cara, que sensação top, galera Ó, dentro da vala aqui do rio Com o nosso DJI FPV voando aqui Com o Moto Controle pela primeira vez, galera Olha que legal, viu Tem uma tubulação ali Nós vamos entrar naquela tubulação lá, galera Ó, será que dá ruim? Ah, não E olha que eu entendo de drone, galera Tô brincando, galera Não vou entrar, não Você tá maluco, senhor Mas vamos sair aqui por cima, galera Deixa eu acelerar mais um pouquinho O gatilho agora do drone, ó Porque ali na frente tem umas Uma represa bem legal, galera Nossa, o João Paulo já decolou o dele aqui Agora acho que ele vai ganhar Galera, é o seguinte Vamos subir em cima do fio Você tá vendo ele? Por cima do fio, bora E aí a gente vai sair na represa aqui, galera Ó Estamos aqui na represa Isso sim, vamos saber pelo outro Vamos dar um mergulho aqui, ó Ó os patos Os patinhos nadando Olha aí que legal, galera Tem uma ilha aqui no meio da represa, galera Olha aí que legal Vamos acelerar aqui, ó Passar aqui no meio, ó No meio da ilha Ah, então vamos ouvir no canto aqui Do drone do João Paulo, galera João Paulo tá voando em modo esporte aqui Saímos aqui na rua, ó O pessoalzinho aqui, ó Vamos dar mais uma aceleradinha aqui agora, ó O pessoalzinho ali sentado, ó O pessoalzinho ali sentado, ó São pescadores Ou são os populares Olha aí que legal, galera Caraca, e agora? Onde que eu vou? Saí na rua aqui, galera, ó Não tá vindo carro Vamos passar aqui pro bar do fio Aceleradinha Mas eu já fiz um monte É que eu não gosto Saímos aqui no pregáudio, ó Não tem ninguém Dá pra gente se aventurar Mas cuidado, daqui a pouco o drone pode acionar o RTH Eu vou sair por aqui por baixo, ó Eu tô com 38%, galera Não dá pra gente ficar abusando Porque daqui a pouco ele aciona o RTH Aí eu tenho que apertar o pause aqui rapidamente O pessoalzinho fazendo ginástica aqui A gente vai sair aqui por cima, galera, ó A sensação aqui é top, galera É top É muito bom Muito gostoso mesmo Tô empolgado com esse novo controle Pra voo exploratório, esse é muito legal, viu? Opa, olha aí Oito minutos de voo Olha a galerinha aqui, ó Sozinho aqui, ó E vamos começar a voltar aqui, galera Olha só Galerinha aqui, ó E agora Eu tô aqui chegando, galera Olha só Deixa eu mostrar pra vocês, ó Viu, você tá ali? O João Paulo tá voando agora em arco com o dele, ó Eu tô aqui com muito controle Deixa eu pôr o dono pra cá, galera Ele não anda de lado E não anda de costas Por esse controle, galera, tá? Ele vira no próprio eixo Olha aí Vira no próprio eixo Né, ó Próprio eixo Pra cima ele inclina o guimbo pra cima Você aperta o gatilho, ele sobe E pra baixo é a mesma coisa Tá bom? Muito gostoso Tá aprovado Gostei bastante com esse novo controle, galera Beleza? Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos Se ainda não for inscrito no canal Se inscreve no canal, aí, galera Deixa eu subir um pouquinho de olho Vou ficar em pé aqui, ó Eu vou pausar ele aqui E desligar Abraço e até o próximo vídeo